Amigos MG Motos, caminhando por um município, o nome é um pouco diferente da gente que a gente está acostumado a ouvir, pelo menos eu, né? Normalmente são nomes de desbravadores, nome de alguma coisa religiosa, algum santo. Essa é a matriz do Divino Espírito Santo. Se eu pegar a sombra aqui agora, eu estou num município chamado Quartel Geral. É isso mesmo, Quartel Geral. Aqui está a minha flecha de prata e essa é a matriz aqui do Divino Espírito Santo. Muita gente não deve ter ouvido já o nome desse município. Quartel Geral, estou a 235 quilômetros. Aqui tem 4 mil habitantes. Vou mostrar um pouquinho aqui. Muito pacato o lugar. Bem tranquilo. Só escuto alguns pássaros. Quem nasce aqui é Quartelense. Mas aqui tem um dado muito interessante. A história daqui do município remonta desde o final do século XVIII com o avanço de alguns habitantes do litoral brasileiro em direção ao interior do continente motivados em explorar as riquezas naturais. Em 1749 já ocorria a extração de diamantes no rio da Aéa e seus afluentes. Mas somente em 1782 Dom Rodrigo Menezes recebeu denúncias do garimpo clandestino e informou aos administradores da real extração diamantina do Tijuco, Minas Gerais sobre a existência de diamantes aqui na região. Olha que maneiro isso. Vai justificar a razão do nome Quartel. E a partir desse marco o governador de Minas Gerais enviou tropas da Vila Rica para a construção de vários quartéis com a finalidade de estabelecer aqui uma extração oficial de diamantes e fiscalização do garimpo. Vou pegar o sol aqui. E fiscalização nos garimpos para impedir o contrabando de diamantes e ouro, cara. Interessante, né? Um sombreiro. É, bem bonitinho, cara. Gostei. Outro marco importante aqui na história de Quartel Geral foi a instalação de uma fazenda localizada na nascente do Ribeirão Paris situada distante da fortificação e fiscalização da unidade militar que era o lugar perfeito para plantar, para cultivar, enfim criar gado, estabelecer família, enfim. Lá serviu de abrigo para duas pessoas refugiadas de Vila Rica. Essas pessoas participaram de forma direta e intensa na história mineira. Trata-se, sabe de quem? Eugênia Joaquina da Silva e de seu filho João Almeida Beltrão. Quem foi esse camarada? Fruto de um relacionamento amoroso com o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então diz a história que João Almeida Beltrão foi o filho de Tiradentes com a Eugênia Joaquina da Silva. E aqui serviu de abrigo para essas duas pessoas que foram, que eram refugiadas, né? Bacana essa história, né? Após a morte do Tiradentes, a Eugênia, ela veio se proteger por causa dessa descendência, né, do, do, com o Tiradentes, né, com o filho, teve a sentença também decretada por parte da coroa, né? E o João de Almeida Beltrão entrou para a milícia e passou a compor as tropas do quartel-geral do Indaiá. Que o quartel aqui, no passado, ele se chamava quartel, Geraldo Indaiá. Então, em virtude da sentença condenatória a Tiradentes e seus descendentes, mais tarde, seguindo a mesma carreira do seu pai, o João de Almeida Beltrão entrou para a milícia e passou a compor as tropas do quartel-geral do Indaiá. E, posteriormente, casou-se com a filha de um fazendeiro aqui da região, tornou-se latifundiário e veio a falecer um pouco para frente por envenenamento durante o jantar. Essas conspirações... A passagem da mãe do filho do Tiradentes, a Eugênia, está registrada aqui o nome numa das principais avenidas da cidade. Acho que eu estou até nela aqui. O quartel-geral também é guardião da história mineira seja pela sua exploração de diamantes, seja pela guarda ao filho do patrono do Tiradentes. Aqui é a dona Eugênia. Não sei se o sol vai ajudar. Aí, a avenida é a dona Eugênia. Essa dona Eugênia foi a mãe do filho do Tiradentes. Dizem que aqui tinha mais de 17 quartéis. Então, isso é uma curiosidade. O nome do lugar, quartel-geral, a relação com Tiradentes. Minas tem essas conexões, né? E eu sigo, independentemente de qualquer conexão, me conectando com os municípios e entregando isso para vocês de uma maneira breve e sucinta e dizendo que é possível conhecer Minas Gerais de moto. Conheça Minas Gerais, conheça o seu estado, um pouco da história de cada município. Faz bem.